Eu vou cantar uma música Te dei só, te dei mais Pra ganhar seu coração Raio de saudade Meteoros da paixão Explosão de sentimentos que eu não podia acreditar Ai, como é bom poder te amar Agora, uma baseada em comida Te dei, te dei feijão Pra ganhar seu macarrão Raio de salsicha Meteoros de línguas Explosão de comidinhas Que eu não podia acreditar Ai, como é bom poder te amar Quer alguma comida?